Olá meus caros amigos, peço seu like para ajudar o canal. Como vimos uns dias atrás, o Ivany vai sofrer rework, era para o rework dele chegar nesse patch, mas como tiveram muitos feedbacks negativos, a Riot diz que adiou o rework para fazer ajustes. Para começar, o Ivany perdeu aquela coisa única dele de compartilhar buffs com aliados. Era uma das coisas características do campeão e muita gente não curtiu a mudança. Para quem não sabe, agora todo jungle vai poder fazer isso, só que bem mais tarde do que o Ivany fazia. Tem um vídeo no canal explicando se você quiser ver. Para compensar isso, eles vão dar buffs na qualidade de vida do campeão. Vamos ver o que eles mudaram no rework do rework do Ivany. Passiva, eles cancelaram os nerfs na passiva, não vai mais ter nenhum nerf. É a mesma coisa que está no servidor atual, mesma velocidade e dano tomado. Teve buff no Q, agora ao acertar o monstro da jungle com o Q, você recupera metade do cooldown da skill, mesmo se você não reativá-la. É uma ótima mudança para a movimentação no mapa, em geral, porque o CD vai voltar bem mais rápido. Além disso, agora você pode escolher se quer ir para o range corpo a corpo, ou para a range à distância, quando usar o seu Q. W, a moita agora só dura 8 segundos, porém, se tiver visão na moita, a duração se estende para 45 segundos. Os ataques básicos do Ivany dentro da Bust, ou até 3 segundos depois de sair dela, tem um bônus ou um hit de dano. Agora, aliados que estiverem na Bust também ganham o mesmo efeito, só que mais fraco. E, eles não vão mais enfraquecer o escudo e a explosão da habilidade, vai ser a mesma que está no patch atual. Mas agora, quando o escudo explodir, se a explosão não acertar nenhum inimigo enquanto o shield ainda estiver lá, um novo shield será criado por 2 segundos. E para terminar as mudanças na Ultimate, eles não vão dar mais aquele knock-up ao invocar a Margarida, isso foi retirado, mas eles também cancelaram todos os nerfs nela. Então ela vai estar igual ao patch atual. Salvo duas coisas. Ela vai dar mais dano no terceiro ataque em que ela levanta todo mundo, aquele dano em área que joga para cima, e vai ter um pouco menos de scale com ataque speed nos últimos levels. O time de devs do LoL falou que ainda estão vendo feedbacks e podem ter mais mudanças no futuro aqui no PBE, mas eles querem lançar o mais cedo possível. Qualquer atualização no rework dele vai estar no comentário fixado para você ver certinho as mudanças. Me diz aí o que você achou, o que você acha do Ivany ter perdido essa passiva única. Vejo vocês na próxima e fui!